MÚSICA 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 Carnaval Eu, na Bahia, na casa da Enciada O som de Montalhe está em portada E vai dar mal na mão Em portada a canção Eu quero ouvir, eu quero ouvir É o que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou O que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Ela tinha dor Onde é que eu pode, foi Onde é que eu vou, eu vou, eu vou Eu quero ouvir, eu vou, eu vou, eu vou O mar na parada, se o Brasil é brasileiro É a noite até o mar, sentimento a revelar O som é o que eu vou, eu vou, o povo O povo abraçou todas as águas Os livros que marcaram a história O tempo da dança, ele vai se amassar Mas temos o mal Eu, na escada, então Na vida, eu esqueci as ilusões Vamos lá, com os teus corações Virei que diz o que eu te venci O que eu vou, eu vou, eu vou, eu sou de cor É a noite até o mar, me chamar O que eu sou de cor, eu vou, eu vou mulher Eu, na escada, eu vou, eu sou de cor Amém. 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 Amém.